Iiiiiiii Iiiiiiii Será? Ó Soltei hein galera, vou soltar Ó Ih, travou Mano, o bug não falha, mano O bug não falha, mano Sono, muito sono Muito soninho Muito soninho E aí boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Para mais um vídeo de PES 2021 Mobile Se for novo por aqui, meu parceiro Seja muito bem-vindo, para quem já é meu inscrito Toca aqui, porque vocês são os melhores inscritos do mundo Beleza galera? Tocou? É nóis Rapaziada, o seguinte mano Quero adiantar para vocês aqui que não teve aquelas Nossa senhora, veio vários icons Você deve ter abrido aí o jogo de vocês Porém, não é tudo aquilo Que a gente imaginava, mas vamos lá Vamos ver o que tem de bom aqui para a gente Vamos fazer um pequeno open aqui em busca Dos jogadores aí, acho que é da Inter de Milão, se eu não me engano E vamos lá rapaziadinha Vamos ver o que tem de bom aqui para a gente Vamos lá Muito bem então meus amigos Primeira coisa que a gente vai fazer Vai pegar aqui os preparadores, se eu não me engano Preparadores 50 preparadores especiais 3 estrelas Tá bom, tá bom Ixi Depois eu pego isso aqui Porque minha caixa de entrada tá cheia já Tô cheio de preparador Viemos aqui, vamos ver os jogadores aí Que vieram em condições boas Caraca mano Veio basicamente o time do Flamengo inteiro aqui mano Bruno Henrique Arrascaeta Diego Alves O Volpi Caramba mano Tem uma galerinha boa aqui Uma galerinha boa Vou colocar aqui por melhores condições É... Não, não, deixa eu ver Vou colocar no meu time Vamos ver Só o Bruno Henrique Que eu tenho no meu time aqui E o Gabriel Sara né Beleza meus amigos Deixa eu ver que temos aqui mais novidades Lembrando né pessoal Que se você ainda não pegou o seu Cristiano Ronaldo Você pode aí pegar o seu Cristiano Ronaldo Eu lembro que na live que a gente fez O pessoal falou assim Ah Negatinho Mas eu ainda não peguei meu Cristiano Ronaldo Então muito provavelmente Se você não pegou Você pode pegar agora tá É... Ou não sei Tipo... Eu creio que quase todo mundo pegou E se você não pegou Tá acontecendo algum erro aí Alguma coisa aí Beleza? Pra você que é novo Não esqueça de se vincular na tua conta Pra você tá... Primeiramente pra você não perder a tua conta E outra Pra você poder ganhar 250 moedas MyClub Isso é bem importante Se você tá começando agora Não vincule a tua conta lá na Konami D Vai lá vincule e ganha 250 moedas MyClub Você pode aí tirar um icon agora Ou se não nos próximos Club Select Beleza mano? Temos também rapaziada Os jogadores Os novos jogadores né Da loja Temos aí o Beckenbauer Morientes e Vieira cara Se você tem aí EFootball Points né Você pode lá resgatar o teu jogador E comprar ele aí Bom Vocês podem ver aqui no canto Deixa eu colocar aqui pra vocês Vocês podem ver aqui no cantinho aqui Que o Negrete tem poucas EFootball Points Então não tem como eu pegar É... Por exemplo aqui Eu queria o Beckenbauer Não vai dar? Cadê o Vieirão? Cadê o Vieira? Cadê o Vieira? Cadê o Vieira? Ó o Vieirão tá aqui Cadê o Morientes mano? Não vi o Morientes velho Aqui ó Morientes São os três então que vieram na lojinha Beleza então galera Então mano Espero que vocês tenham bastante EFootball Points Pra você poder resgatar os jogadores aí E... Mano Eu vou jogar bastante cara Eu vou jogar bastante pra que eu possa aí Ganhar um desses jogadores aqui Beleza? Temos aqui É... A Inter de Milão Que a gente vai fazer um Packing Open aqui Não vou... Não vou gastar muito galera Porque... Não tem jogadores assim que eu queira Queira, queira, queira muito O Figo eu não quero Eu gostaria muito que viesse os Amoranos Eu acho que seria... Legalzinho até né? Eu acho que seria bom se viesse os Amoranos Um jogador interessante Um Legend Um Icon interessante E o Matauza O Matheus né? Que é... Que é um... Um grande meio campo Um bom MLG né? Ele evoluído Ele fica excelente né mano? Então... Eu acho que esses daí Eu queria... Esses dois aqui eu queria O Figo não queria muito não mano Vou falar bem a verdade pra vocês E temos aqui também galera Tirando o Miura aqui né? Temos o... O Ono né cara? O Ono Não sei lá como é que fala o nome desse doido aqui Mais um jogador aí... Do Japão É... Vocês podem ver que vai vir muito japonês agora daqui pra frente Porque a Konami quer incentivar os japoneses a jogar Então mano... Vai vir bastante aí... Esses Iconics aí Olha isso aqui Quem que vai correr atrás disso aqui velho? O uniforme é bonito mas... Quem que vai correr atrás de um Icon Bola Ouro né cara? Só o japonês mesmo que tem dinheiro pra gastar aqui Eles vão querer Aí ó... Quem que é esse doido aqui? Kagawa É... O pessoal tava perguntando né Será que pode vir aí o... O rapaz lá que jogava no... O Honda né? Que jogava no Botafogo Pode vir né? Se ver o... O Miura... Por que não? Beleza então galera... Vou pegar minhas moedinhas aqui Vou comprar minhas moedinhas E vamos em busca aqui dos melhores jogadores Da Inter de Milão beleza? Meus coisas que comentar aqui nos comentários Qual jogador vocês conseguiram tirar E se for novo já deixa o teu like aí E se inscreve no nosso canal Beleza meus amigos? Tudo bem então meus caros amigos Já comprei aqui minhas moedinhas E vamos em busca aí Do Mateus O Mataus né? Do jeito que vocês preferirem falar aí Beleza então galera? Lembrando Vamos lá tentar fazer um velho bug né cara? Sempre, sempre, sempre Clicar nesse... Esse cara aqui Esse cara do meu lado aqui Rauge Rauge Sei lá se é assim o nome dele Vou subir pra baixo aqui Beleza? Três vezes Vamos três vezes aqui no figo Que o figo tá com cara de bug hein? O figo tá com cara de bug Vamos lá Três vezes no figo Beleza Volta Vamos apertar aqui Em contratar né? Lembrando que eu sempre gosto De contratar pelas moedinhas A gente vem aqui Aperta né? Segura nas moedas Contrata aqui sem moedinhas Se eu consigo fazer um negócio aqui que eu fiz Que dava muito certo Abaixa a abinha Sobe Segura E vamos ver se pode dar certo né galera? Se vier um icon Haha O bug continua dando certo Vamos lá Três, dois, um Vou soltar hein galera? Vou soltar, segura aí por uns dez segundos e... Soltei Não veio Bom, primeiro aí já não veio Vamos ver É do Brasil É o Walter, quer ver? Ah, é do Flamengo Por isso que eu falo pra vocês galera Aqui não vale muito a pena gastar não É o maluco do Flamengo lá O... não sei o que Maia, Thiago Maia né? Isso mesmo Thiago Maia do Flamengo Tá aí Flamengo Gol, Gol, Gol Beleza galera, o que que a gente vai fazer mano, vamos no Matheus então né, numa tal, sei lá, vamos nele aqui, dar uma penteada marota, de leve, como se a gente não quer nada com ele, vamos voltar aqui, beleza, vamos aqui, deixa eu ver quem, Lukaku, Lukaku monstro danadinho, perninha morena, jogadinho mais né, todo mundo sabe aí que é um dos melhores centroavantes do mundo, agora vou contratar por aqui galera, não sei porque apareceu aqui, vou apertar em mais, vou apertar em contratar, sem moedinhas my club, segura em contratar, fazer o bug da abinha, não vou apertar tudo, agora não volta mais né, vamos segurar aqui mais um pouquinho, né galera, por que que você faz esse bug mano, mano, não sei por que cara, toda vez que eu faço isso, sempre tira um icon mano, sempre tira um icon, tomara que hoje a gente consiga fazer e tirar, vamos lá ó, vamos ver se vai dar certo, não, não deu certo, que zique hein, bom, pelo menos veio da França, quem será o jogador aí, goleiro, beleza, beleza, o Navas, é, tá bom, tá bom, pelo menos foi jogador bola preta né, poderia vir um icon né mano, vem um jogador bola preta, aí ó, bacana, galera, o que que eu vou fazer agora mano, eu vou gastar aqui um bola preta, bola ouro quer dizer, porque se a gente já tirou um jogador bola preta, não vai vir outro jogador bola preta em seguida né, então vou vir aqui, vou gastar um bola ouro, beleza, ih, hahaha, só porque eu falei veio um jogador bola preta mano, e o Cook, beleza, ai meu Deus, vamos lá de novo, só porque eu falei, eu queria tirar um gold mano, só faltava vir um icon ali e a gente se lascou né galera, caramba Negrete, às vezes ia vir um icon e eu não sabia né, porque era bola preta mano, fizica hein Negrete, você é doido hein, tá, vamos lá, última chance agora galerinha, tomara que dê bom hein, tomara que dê bom aí para a gente tirar um jogador top aí da Inter de Milão, beleza meus amigos, vou aqui no figo velho, não sei porquê, vou dar uma penteada nele aqui, monstra, danadinha, isso garoto, apesar que o figo também não é ruim não, tem umas especificações aqui bem legal, beleza meus amigos, já fiz aqui o velho bug, não vou apertar em mais ninguém, vou apertar mesmo aqui em contratar, sem moedinhas, segura, abinha, sobe, desce, pode ser o último giro galera, o último giro, será que pode vir um iconic, cara, toda semana a gente está gastando, a gente está comprando moeda, a gente está nem ganhando, a gente está gastando, comprando, vamos lá, último girinho, segurei aqui bastante tempo, agora vai vir, vamos olhando lá, travou, travou ou não foi, ih, eu soltei o bagulho e não foi, segura de novo, ih caramba hein, ih, ih, será, ó, soltei galera, soltar, ó, ih travou, mano, o bug não falha mano, o bug não falha mano, toda vez vem um jogador, bola preta, toda vez tem um icon, o icon e quem será o mateus será a cara quem que é mano a morientes mano valeu beleza moriante ah não é mateus mano beleza cara que eu achei que era morientes velho que moriente mantendo morientes aqui a mais um icon galera mais um icon mano o bug funciona cara eu não sei eu não sei que acontece mano mas o bug funciona bacana cara tirei o melhor aí mais um meio campo ali para jogar com o evoluir aqui caraca o bug funciona mano o bug funciona pode fazer na casa de vocês que funciona galera ai bug não funciona então faça né cara eu tô fazendo tô conseguindo aqui tô baixando minha aba e tô ganhando os preparadores ou vim aqui em preparadores vim aqui no mateus e vou evoluir ele todo né cara vou colocar vários aqui de várias estrelas e colocar aqui vários não sei nem que nível que ele chega mas deve gerar em vários preparadores né mas o meio campo para gente em galera mais um monstro aí cara na minha opinião ele é um dos melhores cara é mais um meio campo depois tem a review dele com certeza então tá aí mais um mlg para nossa equipe acho que eu coloquei até demais vou até bloquear ele aqui para não dar nenhuma merda né cara então tá aí mateus vamos ver como é que ficou as especificações do jogador e olha lá olha lá muito bom ó chute colocado força no chute resistência nossa muito bom cara muito bom um dos melhores mlg aí do jogo cara com certeza vou deixar ele aqui no meu time já mano então time tá ficando legal cara time tá ficando bacana vários aicos aí moments gostei mais um galera é isso aí espero que tenham gostado mais um bugzinho aí que sempre dá certo na conta do negrete fala para vocês a coname eu tô no colinho da coname ultimamente espero que vocês tenham gostado se gostou deixa aquele like se for novo aqui no nosso canal seja muito bem-vindo e mano é isso aí cara devagarzinho a gente vai conquistando os legend e os iphone e mano montando um super time aí beleza galera tamo junto fiquem todos com deus até o próximo vídeo ficando por aqui fui e aí e 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